Tem polícia na área aí, né, Junão? Melhor vazar, hein? Mas tem muita coisa também pra ver hoje, hein? Tá começando o Louco da Semana, meu. E aí, seus loucos, beleza, cara? Vamos começar mais um Louco da Semana aí com muita novidade e muita coisa legal. Então, primeiramente, muito obrigado a todos por estarem aí com a gente. Nós somos loucos, cara, Junão e Flávio. Bem-vindo ao nosso canal aí. Já aproveitando, se quiser, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aí pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho porque a gente tá querendo colocar cada vez mais vídeos, às vezes passa batido, né? Seja Louco, member, se inscreve no canal e ativa o sininho e dá o like. E vamos começar, gente, que tem coisa forte vindo por aí. Por exemplo, a primeira eu já esqueci. Siga nos contos. Antes de começar aí tudo, a gente vai dar o saldo especial. Não vou esperar o final do programa. Vou começar a falar agora. Gabi, parabéns, Gabi, sua lindinha. Ó, felicidade, gente. 18 anos agora, hein? Ô, Léo, bota a Gabi pra trabalhar, meu. Chega de moleza, hein? Vai trabalhar, hein, Gabi? Parabéns, meu. Tamo junto, viu? Um beijão. Essa semana a gente recebeu uma visita legal aí do Xandão e do Cabo Lemos, meu. O Cabo Lemos Rocam Leste. O canal do Cabo Lemos Rocam Leste. A gente gravou um programão com eles aqui. Cara, dava pra fazer um monte. Vamos mandar umas pílulazinhas aí pra galera? Se liga aí. E caso esse cara vir pra cima, esse cara vai ser difícil controlar ele. Aí ele... Chegou outra viatura que era o Sargento Renato. Ele parou lá a viatura. Esse cara pegou o Fusion dele, ligou. Saiu cantando pneu na nossa frente. Aí voltou. Você lembra dessa cena, não? Puta, eu não lembro. Não, mas você vai lembrando daqui a pouco. Aí voltou. Ele veio acelerando, quase passa em cima do Renato e foi embora. Caraca. Aí a gente ouviu e falou, mano, o cara é folgado, né, cara? Folgado pra caramba, beleza. Aí ele voltou de novo, como se nada tivesse acontecido, e estacionou o carro. Só que ele estacionou o carro e eu falei, amigão, você vê pra nós, por favor, porque seu carro tá na via pública, a gente pode fiscalizar seu carro. Então você vê pra gente o documento, sua habilitação. Aí ele falou, tudo bem, documento e habilitação, posso até ver pra você. Chave do meu carro e eu não dou. Aí ele foi, deu o documento pra mim, minha habilitação, aí eu fiquei olhando, aí eu não lembro pra quem que eu passei. Aí você tava assim parado, aí eu falei, lembra, a gente precisa tomar a chave do carro desse cara, e vai ser embaçado pra tirar a chave do carro desse cara. Lembrou agora? Aí, o cara é grandão, não vai dar pra tomar a chave dele. Aí eu falei, falei pro cara, liga a seta, fiscalização. Só que pra ligar a seta e o caramba, ele tinha que colocar a chave. Aí eu falei pro Leandro, a hora que ele colocar a chave, eu vou chamar ele lá atrás, e vou ver a lâmpada que não tá queimada. É, que não tá queimada. E eu vou falar que a lâmpada queimou. Olha, tem uma lâmpada queimada aqui. Só pra ele não olhar. Ele vai vir. Você vai tirar a chave. Aí o cara veio todo, para, aí ele veio, ei, senhor, que lâmpada queimada aqui? Falei, não, seu estitô tá vazio. Esse aqui foi sorrateiramente, tirou a chave, colocou no bolso e ficou. Aí o cara, seu estitô tá vazio e tal. E não aprende mais carro, porque o carro estitô vazio, mas ele não sabia. Aí eu falei, vou ter que aprender seu carro. Ele, eu usei ontem, foi um incêndio no carro. Mas já virou o senhor, agora já virou o senhor. Aí eu falei, não, mano, não posso fazer nada, tem que aprender seu carro e tal. Aí ele meio que, não, ninguém vai aprender meu carro. Eu tô com a chave? Tô com a chave. Aí ele foi no carro, quando ele colocou a mão, cadê a chave? O Leandro estava dentro da viatura. O Leandro estava dentro da viatura. Sabadão é dia de ir pra São Paulo, né? E na Moca, meu, eu fui lá pra Moca, Sabadão, dar um rolê, cara, pra quem não sabe, eu moro aqui em Juguiaí, mas eu sou paulistano. Então, programa de paulistano sábado, com cinco ou cinco, se não tá viajando, se encontra todo mundo no lugar pra tomar um chopes, né? Trocar uma ideinha, conversar, cara, eu fui em um lugar muito bacana, encontrar meu brother, Jeff Belcolini, aí foi uma galera toda, vem aí. Olá, muchachos, bem-vindos ao canal Escape la Ciudad, les presento el tránsito, caó, 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 que foi esse amado. Tamo na Moca, belo, aqui, uma tona aqui, que a gente vem na Moca, porque é reduto de quem? Moca é reduto do Jeff, caraca, você que domina aqui, aqui é tudo nosso, velho, o cara é da Moca, meu, Moca belo. Você deixou? Deixei, tudo nosso, deixei, não tive como não deixar, eu fui obrigado. Aqui é a tua base mesmo, né, Jeff? Aqui é. Aqui você fica direto, né, velho? Direto. Puta, é da hora aqui, velho. Ah, pertinho de casa, a galera a gente foi demais, aqui o Jeff manda prender e manda soltar, cara, anda pra cara. Pancho, velho, o Pancho, cara, vem aqui, o canal do Lico Almeida, cara, Lino, ali, tá ali, canal Lico Almeida. Essa aqui é a moto do Tiago Limpa, nunca acontece isso. Duas vezes por ano. Duas vezes por ano. Tá bom. Vocês lembram desse rapaz aqui, ele fez até a barba hoje, o Kiko, velho, caraca, a cara continua a mesma. Foi só pra te encontrar, querido? Foi, 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 não, foi pra encontrar aquele rapaz ali que tá vindo. Ele veio cortar o cabelo hoje. Ele veio cortar o cabelo. O adesivo do louco tá aqui, não é uma moto, mas o adesivo do louco tá aí. Você já ouviu falar que BMW cai peça? Vaza óleo? Não. Ah, tá. Comprou Harley por causa de quem? Jeff. Aí, ó. Mal exemplo. Mal exemplo. Meu sentimentos. Mal exemplo, você tá influenciando o móvel, cara, tá influenciando o móvel. Eu fui pra... Como é que chama aquela cura? Só ano passado tinha uns loucos lá, cara. São da dona do Pinhal. Tinha um barão na boteca que era chamada de picanha e pasta. Aí tinha uns caras lá com os adesivos nas botas. Aí, ó. Comprimentaram você? Não, não cumprimenta. É de BMW, né? Vamos ver tua moto, cara? Eu quero ver, ó. Olha, cara, ó, Ronaldinho. Caraca, eu já pendurei as que eu disse com o pai. Desculpa aí. O Ronaldinho pegou pra ele já, cara. É assim, velho. Tem esse cibar e os caras penduram tudo, velho. É bom. Meu, fala aí. Agora zerou. Agora zerou, zerou. Só tem uns detalhezinhos que eu quero fazer, mas tá zerado. Olha o trampo do tanque, cara. Caraca, vim de coleta, ficou sozinho. O tanque ficou lindo, cara. Olha aqui na bobina, cara. Ele colocou um soco em inglês. Ele vai vim de coleta. É pra quem falar que o Sportster é a moto de menino. Exatamente, é. Eu assisti um vídeo aí dos caras aí falando da Dyna, da Sportster. Gostei muito, não. Os caras ficaram dando um bullying na Sportster. Não, mas eu curto, velho. Eu curto. Mas a gente tava falando de outros aspectos. Mas também é o que ele fez. Lógico, né? É, meu, né? É, tem que fazer, cara. Porque senão não aguenta. Não aguenta. Que ano que é a tua... 2008. Ó, é 2008 a 883 do Jeff. É uma R, né? Uma R. É uma R. A R é legal pra caramba. A gente tem freio do... Um monte de coisa. E a suspensão dela também já. A suspensão é diferente. É diferente. A frente ela é mais alta do que a Iron. Atrás eu acho que é a mesma coisa. Atrás é. O cara veio falar que colocar o amortecedor prazer da CB500 fica bom. Você já ouvi falar isso aí? Já ouvi. Fica legal. Assim, eu nunca andei. Mas eu já ouvi relato que fica bom. É. Mas você optou pra pôr o da Hood King mesmo e melhorou, né? Pelo que eu vi, eu tava na dúvida entre esse e aquele progressivo que o pessoal fala, sabe? É, que eu usava na minha. Você usava na sua. É, mas acho que esse aqui é melhor. É, esse aqui é melhor. Esse aqui é melhor. E a arma, né? Então, mano. Você pega a oscilação de assalto assim, cara. Uhum. Parece um andalzão. Até, pra quem fala, a gente fala... Eu mesmo falo, ah, que moto pra tal distância, não sei o que. Pra onde você foi, cara? Pra Patacama. Foi pra Patacama de 883, cara. Então, não é a moto. É quem tá em cima. Exatamente. É, o cara que tá em cima que definiu o limite da moto. É, a cabeça também, né? É lógico. Você tem que se preparar. É lógico. Se preparar. No caso aqui, que você tem um tanque que te limita, é importante você ter os postos mafiados. Ah, é. Nesse jeito. De 180 km, você tem que parar. Exatamente. Mas você levou o barco. Levei, mas não usei. Não precisou. Nem precisou. Tá vendo? De sorte em todos os postos que tinham combustível. E a gasolina lá é melhor. É. A moto com 230 que acendia o... Caraca, é. Melhora o que tá na gente, mas a melhora rende mais. Mas ela tava carregada. Ah, é. Tinha carregada, né? Carregada, né? Tava com ela pesadona. Meu, e olha o tanque. O tanque é de alumínio, né, Jack? Tanque de alumínio. Uhum. Olha, cara. Fez um trabalho de engrave aqui. É diferente. Aqui é um desenho e aqui é outro. Ah, é? Onde que ela... Quem que fez pra você? Foi o Marcelo, da Soul Engrave. É, exato. Estão art lá de Literói. Ah, eu tô ligado, gente. Tô ligado, velho. Gente boa demais, cara. Gente boa, cara. É. Porra, foi o Marcelo aí, ó. Tá bom mesmo e fez um ponta trampo aqui, velho. Cara, olha. Coisa linda, velho. Aí tem aqui, ó. RxC Design. RxC tá de volta, hein? Tá de volta? Voltou? Tá de volta, voltou. Puta vida que... O Rafa infelizmente faleceu, né? Mas posadeira que tá tocando? Posadeira ele vai levar, cara. Ela já trabalhava com ele. E se liga nesse escapamento da Custa ao mercado. Esse aqui, você que bolou com Sidão ou não? Não, esse daqui é o Ítalo, filho do Sidão. Eu já tinha na moto dele. Ah, tá. Só que ele era mais curto, a curva aqui, ela não era redondinha, ela era mais reta. E aí eu usei aquele lá como base. Entendi. Mas o projeto já tinha lá. Já tinha o projeto. Aí eu pedi pra alongar mais, porque o dele terminava aqui. Aí eu pedi pra salvar só a porca da roda e alongar mais. Eu acho que ela fica mais... Fica mais equilibrada, né? E o ronco? Dá pra ligar aí pra gente ouvir? É, é. Meu, a Evolution já tem um ronco do caramba, velho. Porque esse escapamento aqui já tá louco. Dois em um zone. Ela ficou bem compadão. Ficou? Curaçou? É, você vê pelo tamanho da porca, né? Olha. E na estrada, na hora que você bota um 100 e 120, ela mansa? Ela mansa. Ela mansa. Na cidade também ficou... Eu tinha a ponteira dupla com o abafador médio. Uhum. Então ele era muito estridente. Uhum. E aí pra viajar eu coloquei o abafador baixo. Uhum. Esse daqui, cara, tá compatível com o baixo na cidade, cara. Puta, que suavezinho. Andando na boa assim. Mas na hora que você quer chamar, ele dá aquele brrrrrr. É igual a mim. Ó, tem que ficar com esse fundo aqui, que é mais bonito, né? É. Pra quem não conhece o canal do Jeff, é o JB Motovlog. O cara é dinossauro do YouTube. É nada, pô. É, ele é dinossauro, cara. Ele e o Gus. O Gus é mais dinossauro que você, né, cara? Mas acho que tem uns dois anos a mais. É. Caraca, os caras... Já viu o JB Motovlog. E ó, fica a dica, velho. Às vezes você quer uma parada... Boa, principalmente de escapamento, assim, cara. Meu, o Gusto Mervei. Top de linha, né? Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Ah, não vai reclamar do preço, porque você tem que ver o trampo do cara. E você vê que vale o trampo, cara. Exato. Quem tiver aí a curiosidade, tem um vídeo lá no meu canal que o Sidão dá uma aula sobre esse escape aqui, cara. Então a gente vê que não é só dobrar a cana. Dobrar a cana e achar bonitinho. É verdade. Tem um vídeo top no canal do Jeff, cara. Tem toda uma tecnologia lá. Não é, ah, eu quero assim, não. Tem tudo um porquê, né, cara? Exatamente. Tem tudo um porquê. Pô, assiste esse vídeo aí. Eu vou deixar... Eu não sei se eu vou deixar aqui. Eu vou deixar na descrição. Eu vou deixar o vídeo do Jeff pra você ver. Vai lá. Beleza? E um abração aí, ó. Só o engraving, cara. Ó, puta trampo, cara. E pro Jeff, né, cara? Motão da hora, cara. Valeu, cara. Valeu, porra. Obrigadão, mano. Tá vendo esses corta-venta aqui? Louco, hein? Tem pouquinho, meu. Se quiser, cola lá no site. Lá a gente não fez muito, não. Já foi um monte já vendido. Se quiser, vai lá no site. Pô, né? Acabou, gente. Sinto muito, né, Juno? O corta-venta ainda tem. Tem umas camisetas. Cola lá. O site nosso é bacana. Tem um monte de coisa legal. É bom dar uma visitada lá. Sempre tem um textinho diferente. Um texto no blog. Visita lá no nosso site, cara. Tá aqui embaixo, ó. Vale a pena. Também tem Instagram. Tem Facebook. Tem toda aquela coisa. Tem Instagram do Junão. Então, vale a pena visitar. Você acredita que... Ô, Junão, na igrejinha. Eu vou na igrejinha. Eu não encontro uma prima lá, cara. Mó conversa legal. 40 anos de motociclismo, velho. Não é pouca coisa, não. Se liga no papo. Já tá integrado ali, né? Olha o que a igrejinha faz, cara. A gente conversando aqui. Fui descobrir que a Tina é minha prima, cara. Assim, do nada. A gente foi conversando, conversando. A Anne, né? Fez a ponte. É. E a Tina pilota muito, meu. Você pilota quanto tempo já, Tina? Ah, eu... Faz tempo. Eu piloto. Já tem uns 40 anos que eu piloto. Mas não Harley, né? Eu tinha 125, depois meu esposo comprou uma 450, depois eu comprei virado. Foi aumentando aos poucos. Foi devagarzinho. É. E hoje eu tô com a... Qual que cê tá agora? Com a street bob. A street bob. Nevozinha, boa de acelerar, né? Boa de acelerar, ruim de esterçar, que não tem tamanho, viu? Mas faz curva, hein? Não, faz curva que é uma beleza, mas parada, esterçada, botada nela. Pesada, né? Ela é... Pesa muito. É, pesa muito. Ô, Tina, e cê chegou a fazer algum curso de pilotagem ou não? Fiz. E ajuda, cê acha que... Ajuda, ajuda, ajuda muito. Nossa, ajuda umas bicas assim, bem, eu gostei muito. Melhorou muito pra você a pilotagem? Melhorou. Mesmo com toda a estrada que cê já tinha? Sim, sim, porque a ralha é muito pesada, né? Então, hoje, como eu ainda tenho a velhinha lá, a vilaguinha velha... Cê tem a 535? Não, a 250. A 250? A menorzinha. Então, assim, dá vontade de pôr no colo ela. Virou um brinquedinho, né? É, um brinquedinho. É, isso mesmo. Em relação, ó... A Harley, né? Seu marido pilotava também? Pilotava, pilotava. Não foi acidente de moto? Não, não foi, foi de carro. Putz, querido. É, foi acidente de carro, não foi de moto. Que fica, e assim? A Tina aí, ó, andando de moto só há 40 anos, cara. Só isso aí. E pergunte se quer parar? Não. Nunca, nunca, meu. A gente continua. Até enquanto eu aguentar, ó. É, meu. E se a moto ficar pesada, pega uma mais leve e vai indo. Enquanto eu aguentar, porque infelizmente, né? A gente vai envelhecendo e algumas coisas vão ter que... Vai. Não, eu já começo a sentir a dorzinha aqui na coluna. Fica para trás, né? O ombro dá doendo, mas tem gente com 80 anos, 90 anos. Enquanto eu... Enquanto eu... Enquanto eu... Enquanto eu tiver saúde, estão na estrada. Estão na estrada. Estão na saúde, eu estou na estrada. Eu brinco com os meus filhos. Gil, sabe o que vai acontecer? Eu vou ligar para vocês e falar, viu? Vem buscar a mãe e eu esqueci onde eu deixei a moto. Tino, valeu, amigo Vai acontecer, valeu, gente Obrigado aí Obrigado a você pela oportunidade Vamos rodar, vamos por aí Domingo na igrejinha é sempre bacana, né, Junão? Sempre tem uma interação A gente sempre conhece gente legal Domingo na igrejinha é divertido Às vezes não dá vontade de eu ir, não Porque eu quero rodar de moto Mas vale a pena ir A igrejinha é democrática, cara Olha a Índia Uma heritage Ícone dos contos, né E aqui, ó Uma F800 Black, cara Virou bandeira, cara Mas a gente... Coisa da sua vida Peraí, eu faço questão Aí, velho Tá aqui, ó Viu? Pode mudar de moto Uma essência não, né, cara? Acho que não A gente sabe e tudo, mas Você tá curtindo? É, ela é sensacional É boa pra caramba Mas no meu estilo É a Harley É, né? Quer dizer, vai voltar pra Harley Em breve? Se você quiser, um dia eu volto Aí, ó, tá certo, cara Que seja a hora que você quiser, né? É, não vou falar, né? Mas você vê que a turma tá tudo aqui olhando pra você Não sei por que tão olhando feio pra você Nenhum Não tô entendendo A vovó trouxe a neta Olha As ladies Olha quem veio com a avó Corajosa, hein, Anny Caraca É, filha Você gostou de ter vindo com a avó de moto? Faz assim, ó Ela tá durinha Ela chegou ali pra mim e fez assim, ó Vim cutucou e fez assim, ó Já cansou Ah, igual meu Não é a bateria da... Só que o meu é... Você viu É uma polegada e três quartos Eu acho que... Vê aí se fica bom pra você Ah, eu vou ver Essa é a mesma altura que eu, não é? Sim Nossa, tá bom Tá, fica a altura boa A 14 você estava pensando que era... Perder o tempo, assim, né? Sim Deveria ter ido pro 16 direto É mais baixo que a gente E ele falou, meu Eu só ando com o 16 Depois que eu coloquei o meu... O guidão pra frente Da minha que é original, meu Eu já senti uma posição diferente, cara A posição E o 16, por incrível que pareça Melhorou minha postura na pilotagem, cara Ao contrário do 14 Que eu ficava mais assim Eu acho que com a 16 melhora mesmo Sim Isso aqui é vida, tá? Não? Malvadão Ah, homem, né? Ah, que é isso? Lembra quando você ligou lá? Eu não sabia que você estava... Eu ia colocar aí e falei Não, eu sou homem, pô Mas mudou a vida, cara Ainda mais na friaca que eu peguei isso aí Dá uma salvada, cara Falando com você que eu queria Virar louco member Como é que funciona? Oh, atenção Como faz pra ser louco member Aproveitar e deixa da Thaís Ó, você quer ser louco member? Thaís, quer ser louco member? Tem duas coisas No site ou via YouTube Eu tô aceitando mais no... No site é melhor, tá? É Eu vou desabilitar o YouTube em breve Bom, o Clarkson tinha uma Rayabusa Rayabusa Rayabusa, 2016 Aí criou juízo Juízo, o filho chegou É rarlão, meu Rarlão E... É boa, só curtir, né, cara? Melhorou um pouco, mas não melhorou muito Tinha a Rayabusa, mas tô andando com a 114, cara Que também... A questão de torque, tá também parelho ali Tá, né, cara? Não dá final, mas dá... Não, final não dá, não Não, mas a... A aceleração é bruta também, né? Se enfiar a mão, a patada é bruta É, dá uns coice gostoso Dá Você tem a moto custom, né? E como é que você curte? Preta? Toda cromadona? Ou quase original? Como é que você curte? Fala pra mim, meu Ô, Luciano Luciano do canal Custom da Roça Fez uma pergunta pra gente Que ele quer trocar a moto dele A gente fez aquele vídeo de comparação da Dyna e da Sportster Qual é a melhor compra? E o Luciano anda na roça mesmo É custom da roça Porque ele anda no terrão mesmo E ele veio perguntar pra gente Qual que ele acha melhor, né? Bom Tá tendo um conflito aqui Luciano, a gente já vai falar Mas eu... O Ju não acha que a Dyna é melhor Pra esse tipo de ação Eu, na minha opinião Sinceramente, acho que a Sportster vai te atender mais Por quê? Bom As duas motos tem coxinha no motor Então a vibração Você vai ter que checar coxinha o tempo inteiro A Dyna, cara, ela tem um problema crônico ali Porque é um pouco mais levinha Você consegue... Mas a Dyna também atende bem Conclusão Falamos pra caramba Não te ajudamos em nada, velho Mas enfim A que você pegar Você vai... Você vai... Você vai se divertir bem Você já tem a manha de pilotar na terra Então você vai andar com qualquer uma Mas na minha opinião A Sportster vai te atender melhor Só que a Dyna tem aquela vantagem, né, cara Seis marchas Motorzinho mais forte, né É uma questão de... Se lascou, velho Pensa aí, meu Pensa aí Valeu, Luciano Abração, hein, velho Tamo junto E aí, chegamos hoje em Pirenópolis E tamo... Fazendo a nossa primeira visita na cidade Chegamos agora há pouco E aqui tem um museu Tem um museu Que se chama Rodas do Tempo É um museu particular Que tem uma coleção de motos E nós vamos conhecer Olha só essa bicicleta, cara Puta, tem que ter costa pra andar com isso, hein De 1791 É, além de moto Ele tem bicicleta aqui também Tem umas bicicletas muito iradas aqui Ó, aqui já começa a ter alguma coisa com o motor Ó, essa bicicleta aqui Classuda Que é Uma Villier De 1950 E aí vem entrando Nas mobiletes Ó, uma mobilete Calói 78 Aqui Muita gente dos loucos Teve esse negócio aqui, hein Tem até um pônei aqui, ó Só que aí tem motor Só que aí tem motor E olha esse Mestre Schmidt De 1957 200 cilindradas Carrinho histórico Outro dia Outro dia eu vi lá no museu No museu não No caçadores de relíquias A romizeta A chispa Porra, esse cara trouxe do baú mesmo Que é essa JD 1926 Foi a primeira moto 1200 da Harley E porra, andava pra época, viu Andava Olha Aqui um sidecar Show Olha essa como tá linda Essa é uma U 1945 E aqui uma seleção De três Indians Uma verde Uma vermelha E uma azul Ó, essa moto aqui É brasileira Amazonas Motor de Fusca Super econômica Né Marcou época também Hoje Só no museu mesmo Olha o tamanho do negócio aqui Filtro de ar aqui Vamos colar o Motor Hold Motor Hold Experiences Vamos colar também O adesivo dos loucos aqui, ó Junto com o do Motor Hold Beleza? Aí, coladinhos Quem vier pra Piranópolis Principalmente pelo Motor Hold Ou pode ser o pessoal dos loucos também Vale a pena vir nesse museu, viu Se inscreva no canal Ativa o sininho E deixa o like Deixa o like É isso, velho Ó, e amanhã, hein 7h47 e tem buzina molhada, cara E o assunto é o seguinte Você usa EPI pra pilotar? Você usava, Junão? Só o capacete Não vem com essa aí Usava, usava o capacete Punha luva? Nada, cara Fazia nada, meu Andava de bermuda e luva Botava capacete Que é obrigatório Eu também Mas a gente vai pôr essa questão Você sai equipadão pra pilotar? Cotoveleira, ombreira Capacete top Proteção do joelho Você sai de armadura Ou você pilota normal? É o tema de amanhã No buzina molhada Aqui no Los Condos, cara 7h47 Siga Los Condos Você sabia que o mercado de motocicleta No primeiro semestre agora de 2021 Cresceu 41%? Eu acho que foi isso Então, velho Tá na hora, né De pessoal ver que tá crescendo o mercado E dar mais incentivo Fazer estrada melhor Né Abrir o negócio de turismo pra todo mundo O mercado de moto tá crescendo Por quê? Dentro do capacete, meu A gente é Né Feliz, né, cara Pilotando Curtindo o visual todo Vale a pena, cara Vale a pena O mercado tá crescendo Tá vendendo bem Ajuda a gente também, né Né Se quiser apoiar o Los Condos aí Nós tamo aqui facinho E pra você que é Locumember Fica nosso salve aí Quem quiser se tornar Locumember Também tamo aí Ó Já tem o link aí em cima pra você Vale muito a pena A gente faz muita coisa bacana E já dando as boas-vindas Pra Thaís E pro Diego Que entraram aí Hoje Meu, hoje Locumember novo do dia Valeu mesmo Tamo junto Falando pra você que eu queria Virar Locumember Como é que funciona? Conversemos, Flávio Conversemos A vida é cheia de altos e baixos E surpresas e tudo E fica às vezes Sempre tem um guru Querendo vender uma fórmula mágica Pra você enriquecer Ou ter uma vida mais próspera Ou se virar um sucesso E etc, etc É importante a gente aprimorar Nossos conhecimentos na vida É importante a gente aprender Sempre uma coisa nova, né Junão? Mas o mais importante é a gente viver E viver aproveitando pra poder curtir um pôr do sol Pra poder curtir uma estrada Pra estar perto de pessoas que a gente gosta É bom a gente aprender É bom Mas não deixa a ganância Ou a ambição excessiva Atrapalhar a sua vida Vive, cara Vive Curte a vida Pega uma estrada Vai Olha pra frente, cara Vê que bonito Quanta coisa tá em volta Às vezes a gente fica muito fechado Não pense que eu tô falando pra vocês Que eu não faço Eu também faço isso daí Às vezes a gente fica tão obcecado Com as coisas que tem que fazer E correr E telefone A água tá aumentando A luz aumentou E caraca Preciso trabalhar E não sei o que E esquece do principal Respirar, né Junão? E viver, cara Beleza? Acabando aí Mais um louco da semana Valeu, galera Obrigado por tudo aí Tamo junto, cara Tem... Meu Semana que vem Eu vou fazer uma viagenzinha Vai voltar com coisa legal aí Beleza, galera? Valeu aí Abração pra todo mundo E siga Los Condes Man, I'm saying don't do it If you ain't seen From the eyes that seem Then you ain't been Where I've been Don't judge me